Música Vem sentar novinha, desliza novinha, agacha novinha, em cima da pica Vem sentar novinha, desliza novinha, agacha novinha, em cima da pica Pensa que é bom, voz japonesinha, senta pra cara, lenda fumar com o pico Pensa que é bom, voz japonesinha, senta pra cara, lenda fumar com o pico Vem sentar novinha, desliza novinha, agacha novinha, vem se manda pica Vem sentar novinha, desliza novinha, agacha novinha, vem se manda pica Isso aqui é bom, vai japonesinho, senta pra cara, lé da fumaco Isso aqui é bom, vai japonesinho, senta pra cara, lé da fumaco Isso aqui é bom, vai japonesinho, senta pra cara, lé da fumaco Vem! 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 Na recorrência, quem tá de frente, é o Conexão Capixaba, pô!